E se lá atrás, infelizmente, nos tiraram a ferrovia, hoje nós estamos devolvendo para o povo de Bom Espaço essa memória, essa história, que nós não poderíamos deixar perdida. É que hoje a gente conseguisse a vitória de inaugurar esse espaço que, para mim, é um espaço muito diferenciado em Bom Espaço. Bom Espaço nunca teve um espaço como esse que está aí dentro. Agradecer a todo aquele que fez força para ajudar na lei. Porque se não tivesse essa maravilhosa aqui, é lindo que é o sonho dele. A Secretaria de Cultura, hoje, ela faz uma entrega muito diferenciada para a população. Mas isso graças à seriedade com a qual o Dr. Bertolino, nosso prefeito, reconheceu a cultura de Bom Espaço. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.